Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e agora completando aí a nossa série de modelos da linha RS. Chegou a vez de vocês conhecerem o RS7 Sportback, então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, lembrando a nossa meta aí de mil likes em todos os vídeos e para a linha RS a gente está pedindo dois mil likes, eu agradeço pedindo aí dois mil likes e vocês vão conferir tudo sobre o RS7 Sportback. Então recentemente a gente falou sobre o A7 no canal, mas agora chegou a vez de a gente conhecer o RS7, a versão mais esportiva dessa linha. Então esse modelo vem aqui com a grade da Audi, a grade em sim black piano, mas o símbolo aqui cromado, ele vem com um pacote de praxe, aquele pacote que todo mundo conheceu da linha RS, que é os detalhes aqui imitando o alumínio fosco por sinal também, com o radar do controle de cruzeiro adaptativo que fica nessa região e aqui o sistema Night Vision, câmera 360 também equipa essa versão. Como eu falei para vocês num outro vídeo do RS Q3 Sportback, esse detalhe aqui vem do R8, já trazendo esse design, essa identidade visual dos novos modelos da Audi, inclusive aumentando ainda mais esse estilo da grade. Esse modelo vem equipado com os faróis Matrix, com um sistema muito legal também, que é a seta dinâmica e a iluminação dos faróis, fazendo dessa forma um visual muito bonito por sinal também deste modelo. Aqui na parte inferior nós temos os detalhes aqui das entradas de ar, que inclui aí os radiadores de câmbio, óleo, enfim, todas essas coisas, além do motor. E aqui os detalhes também das saídas aqui, prateadas também para combinar com a parte inferior do carro. Vou aproveitar agora e quero mostrar para vocês aí a motorização desse RS7. Então, ó, abrindo aqui, vamos mostrar o motor V8 tradicional, né? Então, ó, motor 4.0 V8 biturbo, 600 cavalos de potência, com cerca de 81 quilos de torque, com câmbio automático de 8 velocidades, né? E 0 a 100 em 3.6 segundos. Então aí, as turbinas ficam aqui na parte superior do carro, inclusive, também. Notem que as entradas de ar, né? Elas vêm aqui de baixo, né? E puxam ali para cima. Então, realmente um esportivo muito legal, inclusive. Vamos fechar aqui, chegar na parte lateral para eu mostrar para vocês as rodas de liga leve desse carro, que é uma pintura bem especial, por sinal. Obviamente, sensor ali na lateral com parque assiste, né? Sensor dianteiro. O feio cerâmica aqui é um kit opcional de R$ 75 mil, que eleva a velocidade de 280 para 305 km por hora. Notem aqui a pintura prata, né? Da pinça de cerâmica. Nomenclatura áudio esporte. E notem aqui o trabalho dessas rodas de liga leve aqui, né? Que são bem bonitas, por sinal. Realmente é um design bonito. A suspensão aqui chama DRC, né? Que tem ajuste aí de rigidez para ajudar ainda mais na performance do carro, mas ela não muda a altura do modelo. Ele sempre tem essa altura. Quero pegar aqui só a medida para vocês. É um pneu 285, perfil 30, aro 22. Essas rodas aqui que vocês estão vendo do RS7. Como eu falei para vocês, né? Aquele design padrão de acabamento do RS. Você tem aqui os retrovisores no prata fosco, assim como a moldura dos vidros e da saia lateral também, fazendo esse visual aí bem legal do RS7. O teto solar aqui panorâmico, mostrando aí os detalhes para vocês. E aqui, ó, a gente tem as portas sem a coluna, né? Fazendo um visual aí bem mais elegante para o carro também, com vidro duplo laminado para ajudar no isolamento acústico, né? Apesar de ser um esportivo, mas há um emulador na parte interna, por sinal. Sistema aqui less, então a gente passa aqui a mão na maçaneta para trancar e passando a mão na parte interna, nós destrancamos. Agora a Grazi vai dar uma distanciada para mostrar um pouco para vocês aí sobre o espaço do carro, né? O tamanho dele, né? Um modelo bem comprido. Ele é mais largo comparado ao A7 que vocês viram no canal, né? Notem aqui, né? Os paralamas mais largos, né? Justamente porque os pneus são maiores para esta versão aqui do carro também. E chegando aqui na parte traseira, quero mostrar aí para vocês a iluminação das lanternas, né? Que faz um efeito muito bonito, por sinal. O aerofólio já está levantado, inclusive, para vocês poderem aqui conferir. Então aí o visual das lanternas para vocês poderem conferir, né? Realmente muito bonito esse efeito que a Audi fez com as lanternas do carro. Saídas ovais em Black Piano aqui, né? Desse motor V8 com o aplique prateado mais uma vez. Apertando duas vezes, nós temos a abertura do porta-malas. Então aí os detalhes para vocês, né? Realmente um carro Sportback tem um bom espaço interno, inclusive. Então a iluminação em LED. E aqui o sistema do subwoofer e as bombinhas ali, né? Do sistema do pneu Ramp Flat. Então aí os detalhes do carro para vocês. Lembrando que há uma tomada 12 volts aqui nessa região do carro. Vou aproveitar agora e fechar aqui o porta-malas, né? Vou segurar aqui para não pegar no carro. Então aí os detalhes. Vamos mostrar aqui um pouco do acabamento interno para vocês do RS7. Então ó, aqui não seria preto, né? É um cinza um pouco mais escuro com a costura aqui. Acabamento em alumínio com a maçaneta também prateada. O acabamento aqui em alumínio mais uma vez com esse couro terracota, né? É um couro bem clássico, por sinal. Que inclui aí os bancos. Que são aí revestidos com o mesmo tom. Apoio de cabeça em três pontos para todos os ocupantes. Com isofix. Notem que há iluminação nas pontas, né? Ali do cinto de segurança, por sinal. Né? Para fazer aí ainda mais requinte para esse carro. E o apoio de braço. Central. Para quem está sentado atrás com um porta-copos. E um baú também, ó. Grazi mostrando aí para vocês. O porta-copos. Né? E o baú aí agora para vocês. Então notem aí o baú. Deste R7. Lembrando que o ar-condicionado digital é de quatro zonas. Com bancos aquecidos traseiros. E ali duas tomadas USB na parte inferior com uma 12 volts. Lembrando que há saídas de ar central. Ela mostrando o teto aí para vocês que é revestido com tecido preto. E aqui, ó. Uma saída de ar também na parte lateral, nas colunas, né? E o teto do carro, inclusive, né? Tem um revestimento aqui em Alcântara. Para dar ainda mais requinte, né? No RS7. Agora eu vou sentar ali na parte traseira. Justamente aí para vocês poderem dar uma conferida no espaço interno. Esse banco está bem para trás, por sinal. Mas notem que mesmo assim é um bom espaço para quem está sentado aqui, né? Dessa forma, inclusive. Dá para fazer longas viagens nesse RS7 aqui sem nenhum desconforto, por sinal. Vamos agora mostrar aqui um pouco do espaço dianteiro. Então, ó. As portas, mais uma vez, que eu tinha falado para vocês. E aqui, trava das portas, né? Todos com os comandos prateados. Retrovisor aqui com desembaçador, inclusive. Duas memórias para o banco do motorista. Cendo elétrico para o passageiro também. Comando das travas. Acabamento em alumínio. Aqui, a soleira escrito RS7. E os bancos, né? Aliás, agora a soleira ali, né? Uma iluminação para vocês nas portas. E aqui os bancos revestidos em couro. Com a nomenclatura RS. E a costura aqui escurecida, né? Nesse tom de banco que é bem bonito, por sinal. Então, aí os detalhes. Como eu tinha falado para vocês, ó. O banco estava bem para trás, né? Então, eu consigo colocar o banco mais para frente. Aqui o ajuste elétrico do volante também. Com até a buzina aqui revestida em couro, por sinal também. Acabamento dos bancos... Do volante, desculpa. Também aqui nesse estilo perfurado. Anotem aqui o acabamento da costura, né? Da buzina. E aqui embaixo a nomenclatura RS. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui tudo da parte interna para vocês do RS7, né? Sportback. Então, aqui a partida é por botão, né? Sendo dessa forma. Então, aí vamos mostrar para vocês. Notem que sobe ali, né? Os tweeters, né? Dos dois lados. Sendo de som bem no Lufsen. E aqui o painel de instrumentos, né? Com ajustes aí do nível do óleo, por exemplo. Parte de performance, né? Você pode trocar aqui por um computador de bordo, inclusive. Né? Ele está dando falha na função porque o carro não foi homologado por aqui. Então, ele não achou um telefone, né? Na realidade. Então, aí os detalhes. Aqui, Night Vision. Sistema de áudio. Telefonia. E o mapa, né? Então, a gente pode fazer tudo dessa forma, né? E aqui outras funções, ó. Do modelo também. Então, aí os detalhes do painel. Limitador de velocidade com ACC. Assistente de faixa, né? Isso já agrega o Traffic Jam. E notem que ele tem um leitor de placa aqui, ó. Na parte inferior, né? Com o Redapt Display lá ao fundo também. Aqui as funções da iluminação. Então, aqui o modo alto, né? Farol baixo, lanterna. E lanterna desligada. Luz de neblina. Luz de neblina traseira. Os Pedal Shift são aqui em alumínio, né? Lembrando que é um câmbio automático de 8 velocidades, né? Com as trocas por aqui também, né? Na forma manual. Um dos Pedal Shift. Freio de mão eletrônico com Auto Hold. Aqui nós temos um porta-copos, né? Com um cinzeiro aí no caso. Porta-chave que fica posicionado aqui. Tomada 12 volts, que seria um acendedor de cigarro. E aqui mais um porta-copos. A gente pode fechar aqui. Lembrando que há o apoio de braço aqui, ó. Com uma tomada... Duas tomadas USB. Com uma de cartão SD e uma de GSM, né? O cartão 3G. E carregador por indução aqui também. Então aí os detalhes. Câmera 360, então a gente tem aqui os detalhes, ó. Das funções da câmera pra vocês, inclusive, também da câmera 360. Então aqui os detalhes. Aí todos os ângulos de visão da câmera, inclusive. O modo aqui pra você ajustar o acidente de colisão. Se você quer muito sensível ou menos sensível também. Detalhes do ar-condicionado. Que aqui você tem as duas zonas dianteiras. Controle do portão. A abertura ali do aerofólio, né? Você segura pra ele recolher ou abrir. Redapa o display. E segurando você consegue fazer a limpeza das telas. E apertando novamente você destranca. Start-stop. Banco aquecido e ventilado na parte dianteira do carro. Funções aqui do recirculador também. A central multimídia tem Apple CarPlay e Android Auto. Com ajustes aqui do veículo. Como o Drive Select, por exemplo. Você pode ajustar aqui o motor, a suspensão, o peso da direção, o som do motor. E o modo como o sistema 4 trabalha também. Luz e visão. Luz ambiente. Então aqui você tem a iluminação ambiente do carro. Que inclui ali, ó. As portas na parte inferior. A iluminação ali no painel. Aqui, ó, também no sistema 4 que fica escrito. Parte superior aqui em alumínio. Aqui todo revestido em couro, por sinal, também. E aqui, né? O acabamento que imita a grade dianteira, né? Você tem esse detalhe que imita a grade. Aqui que imita a grade também, né? Tudo fazendo esse visual do carro, inclusive, também. Então aqui os detalhes, né? Lembrando aí que tem previsão do tempo também. Quando conectado com o sistema 3G no carro. E outros ajustes aqui também, como o Head-Up Display, o sistema de som. Você pode ajustar tudo do jeito que você quiser. Quero pedir para a Grazi mostrar um pouco do ar-condicionado traseiro, né? Que estava desligado. Então ela vai mostrar agora as funções aí, ó. Tem a função ali de temperatura, né? A função também de velocidade do vento. O banco aquecido aí para quem está sentado atrás também. Então você pode fazer todas essas funções mesmo quem está na parte traseira do carro. Mostrando aqui na parte do teto. A iluminação é toda em LED. E o teto solar aqui nesse estilo panorâmico também, ó. Com os detalhes aí, inclusive, da abertura do teto. E aqui vocês conseguem notar bem, né? O acabamento em alcântara do carro. Então aí os detalhes para vocês. Fechando aqui. Agora eu vou pedir para a Grazi ir lá atrás. Que eu vou dar uma aceleradinha para vocês conferirem um pouco aí do ronco desse V8 aqui do RS7 para vocês. Então aí a Grazi está ali atrás agora. Eu vou dar a partida aqui, ó. Para vocês conferirem aí o belo ronco desse V8 por sinal também, né? Então aí, ó. Os detalhes do V8. O modo dinâmico. Uma pequena acelerada aí para vocês sentirem, né? Um pouco desse ronco que a gente vai andar em breve também, né? Para vocês poderem conferir aí tudo sobre o RS7. Eu te queria mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Do RS7, ó. Ele tem aquele sistema que a gente pode... Opa, deixa eu só destrancar. A gente só encosta, ó. A porta e ele termina de fechar a porta para você. Então, ó. Vamos mostrar aqui de novo, ó. A gente só encosta e ele faz o resto do fechamento, né? Das portas, vamos dizer assim. Lembrando que essa versão aqui está venda por cerca de R$ 834 ou R$ 39 mil. Eu vou deixar o preço exato para vocês agora. Lembrando que ainda há o freio cerâmica, né? Que é opcional de R$ 75 mil. Então a gente vai andar em breve nesses carros. Mostrar o comportamento dinâmico dos modelos. Tem outros modelos RS para vocês conferirem aqui no canal. Então, se inscreva aqui. Deixe seu like. E até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.